Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Mario Kart 8 A gente continua a nossa super pista aqui, Special Cup, agora 150 cilindradas, tá fantástico as duas primeiras corridas Uma foi excelente, a outra a gente apanhou demais, mesmo assim conseguimos um segundo lugar ali do nada E agora vamos ver se a gente consegue vencer isso aqui, eu ainda não venci em 150 cilindradas E vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar uma largada aqui, não foi muito boa a nossa largada Perdemos até algumas posições, e agora aqui já fomos, já começamos bem mal, né Começamos bem mal, temos que tirar aqui essa distância aqui agora Vamos lá Ah, não posso cair aqui Uh, beleza, consegui chegar aqui em terceiro Ah, velho, não é possível, cara Quem é esse tarado que tá em primeiro que eu não tô nem vendo, velho É aqui agora que a gente tem que chegar e fazer o nosso melhor Olha, velho, o casco vermelho na hora dessa, cara Velho, eu usei muito, muito nitro agora e não... Ah, e agora eu tô vindo primeiro colocado Ah, não, 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 não Quase que eu consegui passar, vamos passar em segunda, primeira aqui Nossa, acho que não, eles tão vindo mais rápido que eu Agora sim, hein, primeiro, hein Ah, não Entra aqui, tive que reduzir, velho Eu odeio que eu desço Pra não cair na parada lá Ah, não, casco vermelho, velho, tudo que eu não precisava agora Boa, consegui me sair do casco vermelho Agora Nesse casquinho aqui eu tenho que acertar Ah, não, velho, errei, mas passei E agora, hein? Fizei ali a movimentação da pista pra conseguir um nitro Agora vou me cegar, velho, que saco Boa, 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 garoto Passamos Moeda Tudo que a gente não precisava agora Moeda é importante só pra gente Desbloquear outros personagens Ah, não, velho, casco vermelho Olha isso, que merda Ainda não perdi uma posição Ah, casco azul, sai, sai, sai Não quero, não, 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 não Ah, seria ele, velho Ele que era o primeiro colocado Eu reduzi só pro cara me passar Cheguei em quinto agora Olha como é parelho 150 cilindrados Então na última volta aqui A gente vai ter que superar E muito, velho Joguei aqui pra ninguém passar a gente Acertei, vocês viram que O Metal Mario Comemorou um legal ali, hein Boa, passamos bem aqui agora, hein Ah, não, cara Quase deu merda Batemos Vamos segurar essa banana aqui Não Ah, que beleza Consegui sair Mesmo que a gente tome esse casco vermelho Que tava vindo aqui Pode ser que a gente consiga Ficar de boa O problema é a próxima pista A próxima pista Eu tenho muita dificuldade, velho Eu não sei porquê Acho que ele tem que ficar reduzindo o tempo todo a velocidade E eu não tô Ah, não, cara Não, 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 não Não Proquei a banana ali pra ver se conseguia colar Não, 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 não Não deu certo, velho Porra, segundo colocado Mais uma vez na última Porra, na última curva A gente perdeu a nossa posição E agora estamos aí Com a Baby Peach na nossa frente, velho O que pode ser uma coisa bem complicada A gente teria a obrigação De ganhar a próxima corrida O que é muito, muito, muito complicado Não sei se a gente vai realmente conseguir Mas vamos aqui aos highlights Como eu sempre gosto de mostrar Toda a corrida O que foi que aconteceu Largamos muito mal Perdemos 4 ou 5 posições Já na primeira reta, né Passamos aí Fizendo mais um movimento bom aí De Nitro Mais um Drifting legal Ah, até que a gente caiu na terra Você viu que a banana que a gente jogou Pegou ali O adversário Conseguimos dar um chega pra lá Ali no Baby Mario também Até que a gente chegou em segundo lugar Mas é isso aí Vamos concentrar bastante Agora vocês vão ver O nível de dificuldade Nessa pista aqui Eu só chego A próxima agora Eu só chego em tipo Sétimo ou oitavo É bem complicado Uma das pistas mais difíceis Em minha opinião aqui Desse Mario Kart 8 Se colocar em 200 cilindrados Então imagina A merda que não dá Então vamos lá É com a gente mesmo Vamos largar em segundo colocado Com a princesa logo na nossa frente Vamos tentar fazer uma largada concentrada aqui 2 3 Boa Agora sim a gente conseguiu Só perdemos uma posição Tanto mal de largada Acho que a aceleração Da moto aqui não tá boa Talvez a gente tenha que mudar aí Olha que dificuldade Já tomou uma porrada da princesa Da baby princesa E aqui é bem difícil Olha só A gente tem que chegar aqui Pular Chegar aqui nessa parte Que tá verde Não pulando bem Tô no quarto colocado Que merda Não sei se eu vou por cima Ou se eu vou por baixo Olha isso Que dificuldade agora Não Quase que a gente cai E caiu Deu outra Mas a gente tava com nitro Foi a sorte Que deu pra gente fazer alguma coisa Tipo voltar pra corrida rapidamente Esses nitros aqui Cara É muito ruim Tem que chegar perto De alguém pra usar isso aqui E não deixar que passem Agora já era Olha como é difícil Você jogar ali Tomara que alguém caia Nossa eu caí pensando Que era uma moeda Olha isso Olha o tanto de porrada Que a gente já tomou É muito difícil Ganhar a copa coroa Não, 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 não Quase que eu vou Pra fora da pista Agora a gente tem que dar Um pulo bom aqui Pra já praticamente Cair lá Isso Na parte verde Dizendo que na outra hora A parte verde Tava mais pra esquerda Olha isso Cara Sétimo colocado E a gente tirou Praticamente um coringa Aqui Jogamos primeiro Jogamos primeiro Não dá Não dá Não dá É muito difícil Temos que Ah não Não pode cair aqui Não pode cair aqui Tem que aproveitar Boa, vamos chegar aqui Se a gente ganha a corrida Ou pelo menos termina Na frente da princesa Acho que pode Pode dar alguma coisa A nosso favor aí Olha lá Tá com a banana Aqui Quase Beleza Princesa Cai fora Ah não Chegou alguém Pra me passar Talvez se eu terminar Na frente da princesa Casco azul O casco azul Não precisava ter me batido Casco azul é só Pra pegar o primeiro Colocado Olha isso Que berda Perdi toda a minha velocidade Ó A porra inverteu Na última hora Fudeu aqui Que berda É galera Parece que não é agora Que a gente vai Conseguir Vencer Olha só Tem chance ainda Mas é muito difícil É muito remota A chance da gente Conseguir alguma coisa Tá vindo uma bala Ali atrás da gente Só se der uma sorte Muito grande aqui agora Joguei nos dois E não deu certo Baby Mario Na nossa frente Não, 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 não Fudeu Fudeu, fudeu Já era Vamos chegar em sexto Como eu falei O sétimo Ou até pior Na reta final É como eu disse As emoções nessa série São muito, muito foda Galera É complicado Eu vou mostrar os highlights Mais uma vez Mas só a título mesmo De Eu ganhei? Não, a Baby Peach Ganhou com 52 pontos Eu fui o segundo colocado Nossa, cara Vamos então aos highlights E ver o que acontece Olha lá A gente fez uma boa largada Inclusive Foi uma das melhores Até agora E Simplesmente A gente tomou muita porrada Não sei se vai mostrar aí O que eu fiz Eu jogando tudo Pra cima Acertei o casco vermelho Que a gente tirou também Não deu muito certo Com a estrela Não consegui pegar ninguém Passei as pessoas Na reta final Quase Até que eu apanhei E cheguei a ser colocado Mas é isso aí Vamos dar uma olhada aqui Só no resultado mesmo Olha View results Pra gente Ter a certeza De qual colocação Que a gente ficou Na verdade Já apareceu ali Eu acho que eu tinha conseguido Já um bronze Então Foi uma prata Talvez Da próxima vez A gente realmente Consiga Tá Vamos ver aqui Eu acho que é isso mesmo Então Congratulations Exatamente Rapaz É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo A gente não conseguiu o objetivo Mas vamos tentar Outra copa A partir de agora Pode ser ainda mais difícil Porque eu não estou tão treinado Quanto nessas aqui E 150 cilindrados Vocês viram O bicho pega Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais A gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Noze No Facebook Que é por onde eu tenho Enviado meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui